Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal, vou fazer um vídeo apresentando esse franguinho aí Esse frango ele é filho do baiano Numa galinha rômulo O baiano é um galo carijó Que eu já apresentei lá aqui em outros Vídeos aí no canal E a galinha rômulo também É uma galinha cinza E daí eu fiz o cruzamento Achei que ia tirar carijó Mas como na genética Nossa amiga Oliveira Me disse Que se der 2 mais 2 Der 4, dá errado Então tá aí Eu cruzei a galinha rômulo cinza Num galo carijó E nasceu esse frango Praticamente branco Ele é ruano, que a gente chama ruano Com essa coloração Praticamente branco E também respondi a pergunta de um inscrito Um inscrito perguntou Qual a idade correta Para prender os frangos Bem, não tem uma idade correta Mas uma idade assim Que seria mais ideal Seria entre 8 e 9 meses Também seria o ideal Que você ao colocar Frangos no piquete Bem pessoal Eu pausei o vídeo Porque a galeria começou a fazer zoada Mas voltando aqui O assunto O correto Quando você colocar Pintos no piquete Ou colocar numa chacra Ou no sítio Na roça Que sejam Todos machos Porque aí Evita que eles Comecem a se confrontar Logo cedo E assim Dando mais tempo Para que eles fiquem mais soltos E desenvolvam Totalmente Antes de você Levar para as gaiolas Mas assim Também É aconselhável Que se coloque um galo Mais velho Junto dos frangos Porque assim Esse galo mais velho Vai sempre Interferir Em algum confronto Que esses frangos Venham a ter Por alguma disputa De território Por instinto deles Que eles são assim E também Esse franguinho aqui Ele tem sete meses Por que eu prendi ele já? Porque ele já começou A abusar Quando a gente Quando ele começa A perturbar Correr atrás de galinha Querer se pegar Com frangos da mesma idade Então A gente já aprende Não seria a idade correta Sete meses Ele ainda não desenvolveu totalmente Mas Se você manter Uma alimentação boa Durante o período Que ele foi preso Até o final Do desenvolvimento Ele vai se desenvolver Sem maiores problemas Então está aí Esse franguinho aí É filho do Do baiano Que era um galo Carijó Que foi do amigo Pedro Lá de Santa Cruz Que eu comprei Em 2017 E fiquei Três Três, quatro anos Com o galo E ele agora Foi para o Pará Lá para o amigo Wendel Manda um abraço aí Para o Wendel E todos os galistas Do Pará Beleza? Então manda um abraço aí A todos mais uma vez Do canal E valeu pessoal Tchau 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 Tchau